Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, é o certo, nunca sei. Mais um vídeo aqui no canal Apeiro da Vida, sou o Yo-Kai. Esse vídeo aqui, ele é um pouco... é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. É um pouco de desabafo, mas não é tanto, na verdade, é um pouco falar. Eu quero falar algumas coisas pra mim mesmo, talvez. Mas, faz algum tempo que eu estava refletindo sobre isso e eu não lembro direito a reflexão anterior, mas... O tema central que eu queria debater é... O progresso em direção a... Em um ponto de interrogação. Progresso em direção ao quê? Ou a, apenas. Ou o progresso... O que é o progresso, né? Pode-se pensar. E diz respeito à construção da vida. Construção do indivíduo na sua vida. Construção temporal mesmo. Desde pequeno, desde jovem, na verdade, desde quando eu estava fazendo colegial, antes um pouco, na verdade, Eu sempre tive muitos questionamentos e muitas dúvidas em relação às... As complicações. E não só complicações, mas... As pressões, enfim, os requisitos. O que requisitavam de mim. Não familiarmente, porque em modo de família não era muito, mas... O que a existência social exigia do meu progresso. Um progresso como indivíduo, né? Primeiramente, quando você está na sociedade, você tem uma família. Então, você adquire os trejeitos, né? Familiares. A linguagem. A religião. O comportamento. As regras. Dentro do berço da família. Que é como se comporta dentro da própria casa. É um pouco de socialização, de respeito, com a diversidade ao redor, com os vizinhos, com os amigos. Você é socializado na escola. E, ao mesmo tempo, a escola é uma instituição que molda você para um certo padrão. E determina você com certos preenchimentos e características. Porventura, intelectuais e culturais também. Ela alfabetiza. Ela normativiza. E, ao mesmo tempo, busca expandir. Busca criar mecanismos de criatividade. De vazão individual. Individualidade. Então, a escola serve para vários parâmetros. Na prática, ela mais estrutura do que liberta. Porque existe uma grade de ensino. Conteúdos obrigatórios. E um processo de formação de pessoas para conviver na sociedade. E para substituir as pessoas anteriores que estão na sociedade. E, para isso, você precisa de certas aptidões. Que é domínio de conteúdos. Você se torna uma ferramenta. Para você conseguir abrir o futuro. E o futuro é o quê? A gente não sabe. Mas a gente está desbravando o futuro com as nossas capacidades. E a gente é formado, educado, para abrir o futuro com as nossas capacidades. As capacidades são intelectuais. São emocionais. Morais. São capacidades físicas, às vezes. Próprias da sua constituição corporal. E tudo isso compõe você numa relação junto a vários indivíduos. Que é o tecido da sociedade. Que eu vou falando aqui. O tecido que compõe a célula, a camada. O órgão social. E a funcionalidade do órgão social como um todo. Então, se a gente tem uma formação que é guiada para nos moldar, para que a gente possa, depois de ser moldado, embora a gente esteja já rígido, né? Porque é moldado. A gente tem regras. A gente tem conhecimentos obrigatórios. História, geografia, outras coisas. Português, entre outras coisas. E a partir desse conhecimento, a gente ganha a oportunidade de aplicar esse conhecimento dentro do sistema social. E ser um indivíduo pleno dentro do sistema social. Não é como se a gente pudesse ser um anarquista e criar o próprio sistema. Ou ser crítico ao extremo e destruir o sistema. A gente é convidado a seguir certas regras. Adquirir certas estruturas, certos pilares de formação. Essa formação, ela pode ser questionada, mas ela não pode ser desconstruída ao extremo. Ela pode ser reformulada até certo ponto. Só que ela só pode ser reformulada se você seguir certos parâmetros metodológicos. Que é especialização de educação. Que é curso superior. Pesquisa. Ciência em si. Como a ciência se estrutura, você não pode corromper. Ou ser anarquista. Como eu falei anteriormente, você não pode pular regras. Mas você precisa seguir lógica, racionalidade, metodologia. Para você conseguir resultados a partir da transformação intelectual. E da sua evolução intelectual. Isso na pós-graduação em geral. Como indivíduo pleno na sociedade. Indivíduo já capacitado. Aceito. Respeitado. Que já possui o molde adequado. E desse molde ele consegue ser além. Ele consegue ir além. E todas as pessoas que estão além na sociedade. Que criam coisas novas. Tem mais ou menos essa história. Esse trajeto. De família. Educação cultural. Educação básica. E depois educação mais aprimorada. Mais sofisticada. Domínio de técnicas das mais diversas. Dependendo da área que você está. Aprimoramento criativo. E de potências individuais. A partir das ferramentas que você possui. Desenvolvimento de novas ferramentas. Sejam elas mecânicas. Sejam elas humanas. No sentido de ciências humanas. Como psicologia. Ou outras coisas. Sejam elas biológicas. Que também é ciência em geral. Então por exemplo. Se você tem um problema. Um carro a combustível. E o combustível a poluir. Poluir o meio ambiente. Você tem um panorama. Um problema. Uma possibilidade de solução. A possibilidade de solução. É como diminuir esse problema. Como resolver o problema. Fazer carros movidos a não combustíveis fósseis. Uma possibilidade. Fazer um carro que seja econômico. Uma possibilidade. Purificar os combustíveis fósseis. Para que eles poluam menos. Uma outra possibilidade. Aumentar a eficiência e eficácia do motor e do carro. Então você tem ali uma massa. Que é a estrutura. Que é o objeto que foi criado. Pelo engenho humano. Pela criatividade humana. Que é o progresso. O que é o progresso? O progresso é essa aplicação. Na vida. No moldar a forma das coisas. E no tornar as coisas em objetos funcionais. Para a sociedade. E para o bem social. Para o bem humano. Em geral. Porque o carro não faz a mesma diferença. Para um cachorro ou para um gato. O carro não faz a diferença para um ser humano. Entre outras inúmeras coisas. Como o celular. Como a internet. Não faz a diferença. Para os insetos. Para os outros seres vivos. Para as pedras. Para o meio ambiente em geral. Essas coisas não importam. Para outros planetas. Para outros alienígenas. Alienígenas é complicado. Mas para outros seres inanimados. Também não tem grande importância. Para os seres humanos. Como é uma sociedade antropocêntrica. Isso é. A humanidade em si. A cultura em si. Então tem esse panorama de progresso. Onde você tem problemas. E possibilidades de resoluções. E você transmite informação um para o outro. E a criatividade um do outro afeta o outro. E a gente tem o que a gente chama de. Desenvolvimento. De avanço. De adaptação humana. Com os seus próprios problemas. E as suas próprias respostas. Para os seus próprios problemas. É um tanto quanto autorreferente. É autorreferente sim. Então quando eu penso em toda essa formação. Por que eu estou falando tudo isso. Quando eu penso em toda essa formação. Educacional. Cultural. Eu me chego no âmbito de que. O que diabos eu quero para mim. Essa é a pergunta. O que diabos eu quero fazer com a minha vida. Eu tenho certas coisas que sou obrigado a ter. Na sociedade. Como uma certa autonomia. Eu preciso ser um recurso valorado. Ou seja. Uma pessoa com algum valor individual. Que tenha utilidade na sociedade. Para que eles me beneficiem. Com as coisas que eu não estou efetivando. Por exemplo. Se eu sou um médico. Ou um engenheiro. Eu exerço uma profissão específica. Com uma função específica. Dentro da sociedade. E através dessa função específica. Eu ganho remuneração. Que é o módulo financeiro que a gente utiliza. Para me consumir coisas que eu não produzo. Eu não produzo a minha roupa. Eu não produzo o meu computador. Eu não produzo o meu alimento. Eu não transporto o meu alimento. Eu não caço. Eu não faço a coleta da água no rio. Eu tenho encanamento. Então tem funções especializadas. De agentes especializados. Dentro do tecido social. Dentro do corpo humano. Do corpo social. Como um todo. Que funciona de fato como um corpo vivo. Fazendo uma manutenção geral. E todos tem uma função particular. Incluindo aqueles que não tem função. Que são o exemplo negativo. Que é por exemplo. O morador de rua. O drogado. O anarquista. O antidemocrático. Às vezes pode ser também. O fascista. As pessoas que não coadunam com. Com a linguagem normal do corpo. Com a regra. Então tem espaço para todo mundo. Incluindo para a divergência. Incluindo para a ignorância. E para a destruição. É gerenciado. É gerenciado. Às vezes a destruição ganha o poder. Tipo. Um governante de extrema direita. Às vezes acontece. E às vezes a destruição. Ela é generalizada. Para o tecido. E o tecido gangrena. Também acontece. Mas voltando para o indivíduo. Então. O panorama é. Você vai ter. Vai ser obrigado a aprender a cultura. A cultura mínima. A cultura básica. O sens comum. Que é ler. Escrever. Matemática. Geografia. História. Blá blá blá. Depois você é convidado a escolher um destino. Você tem 50 anos de vida ainda. Pelo menos. 50, 60 anos de vida. Você é obrigado. Ou convidado a escolher um destino. Para o que você vai fazer com a sua vida. Aí você é convidado a. Ser premiado. É tipo. É que nem adestrar mesmo. Adestrar um cachorro. Você dá um biscoito. E ele fica feliz. Você bate. E ele fica triste. Num ser humano é. Você dá dinheiro. Você dá uma promoção na carreira. Você dá oportunidade de comprar uma casa melhor. Ou oportunidade de ter um objeto diferente. Que é a tecnologia nova. A pessoa fica feliz. Se você tira isso da pessoa. A pessoa fica triste. Então as pessoas. Elas têm um ciclo. Vicioso. E virtuoso. De acumulação. E acumulação é. Especialização. É se tornar um ser. Necessário na sociedade. E pensa novamente em mim. Os meus amigos. Quando eu tinha. Uns 18. 19 anos. Eles estavam começando. Impre a faculdade. Eu estava no limbo. E eu ia procurar um emprego. Meia boca. E fazer curso. Meia boca. Gratuito. Aqui e ali. Que matar o tempo. Literalmente. Porque ficar preso em casa. Era ruim. Então. Para não ficar muito louco. Muito surtado. Além de ver. Os meus hobbies básicos. Que eu mantenho desde sempre. Eu. Eu. Procurei lá. Um curso de música. Porque eu gostava. Para aprender a tocar um instrumento. Fiz um curso aleatório de Senai. Que era de graça. A prefeitura dava de graça. Procurava emprego. Não conseguia emprego. Porque. Você. Tem um objetivo. O objetivo é. Ser independente. Ou auxiliar as pessoas que estão ao redor. Cumprindo uma função na sociedade. Para que. Você seja alguém. E. Eu nunca fui ninguém. Como eu falo. Eu já sempre fui crítico. A todo sistema. De estrutura. De obrigações. De funções específicas. Na sociedade. Sempre. Desde a minha primeira demissão. Que foi por um motivo. Absolutamente imbecil. Ou mesmo a minha formação. Academia. Academia. Escolar. E também. Academia. Mas. Eu sempre fui muito cético. Não no sentido neutro. Mas no sentido de. Crítico mesmo. No sentido de que. Isso aqui é. Estranho. Isso aqui é. Coação. Isso aqui está me. Me dando mal estar. Eu sempre estive em mal estar. Na sociedade. E a progressão individual. O intuito de progredir. Sempre me foi. Estúpido. Atualmente. Eu tenho. Uma certa opção. Né. Falando dos 18 anos. Tal. Aí você procura emprego. Não conseguia. Aí depois de um tempo. Deu sorte na vida. Conseguiu fazer um cursinho. Prestar um vestibular. Entrar na faculdade. Estudar por anos e anos e anos a fio. Que é a mesma coisa que a escola. Só que não é mais um ensino comum de ciência comum. É um ensino especializado. Para você literalmente. E na prática. Se tornar uma ferramenta. É uma ferramenta. E uma engrenagem. Específica da sua área. No caso. Eu sou da filosofia. A área da filosofia. Das ciências humanas. Em geral. E nisso. Você tem ali. O panorama inicial. Que é a graduação. E a licenciatura. Se você quiser. Ministrar aula. Para o ensino público. No caso. Eu também fiz a licenciatura. E então. Eu sou graduado. Bacharel. E licenciado. E temos ali o progresso. Agora. Já tem o panorama de cursinho. Conhecimento de senso comum. Estabelecido. Que é. Entender o mundo. Questionar o mundo. Refletir sobre as coisas. Ser submetido a vários sistemas de força. Se eu quiser comprar alguma coisa. Eu preciso de dinheiro. Se eu precisar de dinheiro. Eu preciso de trabalho. Se eu precisar de trabalho. Eu preciso de ser uma função na sociedade. Então. Eu estou atado. A um círculo. Vicioso e virtuoso. De tecido social. E eu tenho uma função ciclista. Pública na sociedade. Pago as contas. As contas. Dão uma dignidade estatal. Para o estado ter dinheiro. Para fazer estruturas. Como a escola. Como o hospital. Como a estrada. Que é o que a gente entende. Por uma. Gerência institucional. Da sociedade. Então. Tudo tem um ciclo financeiro. Tem um ciclo empresarial. De propriedade privada. Propriedade pública. É complexo. Você entende essas coisas. Você desenvolve. Mecanismos de lidar com essas coisas. Desejos de ter propriedades. Ou de conseguir. Coletivizar certas coisas. Para as pessoas terem. Felicidade. E harmonia. Acesso às coisas. Que são públicas. Então tem toda essa dinâmica social. Que você vai aprendendo. Tanto no decorrer da sua. Vida adulta. Que você já não é mais adolescente. Já é um adulto. Entre aspas. E agora é universitário também. E pensando o que você vai fazer para o futuro. Aí tem a pressão. Na academia. Na faculdade. Em se especializar ainda mais. Em se tornar um mestre. E um doutor. Em se tornar um professor. Dos especialistas. Ou um formador de especialistas. O ensino básico. Ou no caso. A licenciatura. Ela garante que você seja um formador. De senso comum. Um formador de engrenagens mínimas. Que são. As pessoas que não precisam ter diploma. Um. Sei lá. Um atendente de telemarketing. Um frentista. Um motorista de ônibus. Ou um funcionário ali. Que trabalha com. Mesmo que seja um motorista de transportadora. Um caminhoneiro. Ou um taxista. Ou um cabeleireiro. Ou um mecânico. Que é uma especialização. Muito pontual também. Mas. Não é faculdade. Não faz faculdade. Então. Não é ensino superior. Aquilo que não é ensino superior. É o que um cara. Que é licenciado. Permite. É permitido a ensinar. Que é a escola pública. Então você ensina as matérias. Da grade curricular. E você forma a nova geração. Que no caso. É a minha função atual. E a progressão de carreira. Na minha função. Eu já falo um pouco dela. Mas a progressão da carreira na vida. Como eu não sou um acadêmico mais. Como eu não consegui. Ou eu não quero fazer. Na verdade eu poderia até. Mas eu não dou muita conta. Eu não gosto do cenário. Mas. Eu não sou um formador de especialistas. E eu não sou um iluminado. Eu não sou uma classe alta intelectual. Que é um pós-graduando. Seja um mestrando. Seja um doutorando. Seja um pós-doutorando. Ou um pesquisador afincado. Que está ali fazendo um livro. E moldando a cultura. E dizendo o que a verdade é. E através do que ele diz que é verdade. Ele forma os professores. E os professores formam a base de senso comum. Então é uma escadinha. O especialista. E diz que a verdade é a verdade. O cara que diz que o sol é o sol. Que a lua é a lua. Que um mais um é igual a dois. Ele ensina a pessoa que vai ensinar. E lecionar na escola pública. Essa pessoa não é especialista. Ela não é pesquisadora. Ela simplesmente é uma engrenagem maquinal. Que gira o eixo da vida cultural. Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu vou lá. E ensino para a escola pública. Senso comum. Um mais um é igual a dois. Se o cara da escola pública. Quiser questionar que um mais um. Não é igual a dois. Ele vai ter que fazer o que? Ou ele é louco. Ou ele é genial. Ao extremo. E acaba na força mesmo. Desenvolvendo um sistema muito foda. Que faz com que o acadêmico. Respeite ele. E fale. De fato. Você é um acadêmico. Mesmo sem diploma. Ou você segue a regra. Do cabresto. Que é a corrente. Fala. Eu terminei a escola pública. Eu fiz cursinho. Eu passei no vestibular. Eu fiz graduação. E eu sou pesquisador. E essa é a minha teoria. E essa é a minha teoria. Que tem essa base. Essa metodologia. Essa realidade. E isso aqui é um progresso. E é um progresso acadêmico. No caso. Daí você nessa figura de potência. De poder. Já sendo um igual aos iluminados. A elite intelectual. Vai formar. Ou vai convencer. Os seus pares. Os seus pares vão formar. Ou vão convencer. A graduação. A graduação. Vai formar. Ou vai convencer. O ensino básico. E o ensino básico. É a cultura. É o senso comum. Vigente. Que é a média intelectual. A média de comunicação. Entre as pessoas. Na sua diversidade. Diversidade plena. Então é isso. O meu panorama de progresso. Pro que diabos eu vou fazer. Uma especialização. E virar um iluminado. É a minha questão. No caso. Uma academia. Na filosofia em específico. Na outra usada. Até faz mais sentido. Mas na filosofia em específico. O que eu vou fazer. Eu vou estudar um autor. Eu vou criar uma teoria. Sobre o livro do autor. Eu vou comentar o cara. Eu vou ganhar um pedaço de papel. Que é um diploma. Eu vou ser um doutorando. Eu vou ser especialista. Em falar do cara. Num livro. Ou de uma teoria dele. Uma temática. Interna obra do cara. Ou da moça. Talvez. Pode ser moça também. Da pessoa. Para não ser machista. Então. Eu vou fazer lá. Todo um esquema. Eu sou especialista em Foucault. Eu sou especialista em Nietzsche. Ou eu conheço. Por exemplo. O idealismo alemão. Ou eu conheço muito bem. A filosofia marxista. E os herdeiros do marxismo. Pronto. Eu sou um acadêmico. O porquê que eu não quero ser um acadêmico. Porque eu não quero formar a cultura que vai ser. Eu não quero ser professor na acadêmica. Eu não quero formar os esclarecidos. A elite intelectual. Para formar a base secundária. Que são os graduandos. Para formar os outros. Mas a pergunta é. Por que diabos você é professor no ensino básico? E a resposta mais simples e mais direta vai ser. Porque eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida para viver. Para ganhar dinheiro. Para sobreviver. Para comprar comida. Eu não quero formar a próxima geração. Como se ela fosse uma mimesi. Uma cópia de mim mesmo. Ou uma cópia do que eu aprendi. Não queria. Não queria. Entretanto. Eu preciso formá-los para sobreviver. Porque se eles não têm educação básica. Eles se tornam páreas na sociedade. Páreas na sociedade. Não conseguem emprego. Não conseguem renda. São mentalmente. Cognitivamente. Na prática. A vida deles é um inferno. E eu estou falando isso aqui. Porque eu peguei uma pessoa. No segundo colegial. Para ensinar assim. No Manamana. Por causa das aulas híbridas e tal. Ela era analfabeta. Ela não sabia ler. No segundo colegial. Foi empurrada. Por quê? Porque ela tinha um problema cognitivo. Emocional. Principalmente. Psicológico também. A família dela é extremamente pobre. Eu não sei qual. O índice de agressão que ela teve. De violência doméstica. Ou violência social. Eu sei que ela é. Totalmente traumatizada. Ao extremo. Não tem muito o que fazer. Eu não tenho aptidão para consertar. E eu consegui. Através de uma interação de. Menos de meia hora. Na verdade. Cerca de uma hora. Entender a pessoa. Na sua natureza. E como ela foi construída. Como ser social. E eu olho para todos os meus alunos. Eu sei que a grande maioria deles. Vão ser engrenagem. Não importa. Se vão ser engrenagens acadêmicas. Ou novos iluminados. Ou seja. Pós-graduandos. Ou se vão ser cientistas. Ou se vão ser grandes desenvolvedores. De motores. Não interessa. Eles vão ser alguma coisa. Ou se eles vão ser professores. Que nem eu. Ou se eles vão ser. Especializados na sociedade. Tipo um TI aqui. Um telemarketing ali. Ou um mecânico aqui. Ou um cara que é eletricista. Um encanador. Ou algo do gênero. Não sei. Ou falando em profissões masculinas. Mas também. Machismo. Mas profissões também. De cunho. Tradicionalmente. Socialmente falando. Femininas. Como cabeleireira. Como é. Sei lá. Secretária. Sociedade é uma bosta. Tem essa divisão de machismo. É foda. Mas voltando. Então. Eu estou preso. Na roda. E na engrenagem. Onde eu sou obrigado a exercer uma função. E se eu não estou fazendo essa função específica. De formar a nova geração. Que é formar. A primeiro senso comum. Eu estaria formando. Se eu fosse um acadêmico. O segundo senso. O senso não comum. O senso intelectual iluminado. Como eu não quero formar um senso intelectual iluminado. Porque. Para você formar um senso intelectual iluminado. Você tem que submeter. Ao cenário. Ao sistema acadêmico. E ao cenário e ao sistema acadêmico. Eu vi. De perto e de longe. Entre aspas. Um pouco. Na verdade. As duas coisas ao mesmo tempo. Que é. Muito enrijecido. Principalmente em filosofia. E eu fiz filosofia. Porque eu precisava fazer alguma coisa. E é uma área que eu tenho uma certa afinidade. Para pensar e tal. Como vocês podem ver o que eu estou fazendo aqui. Então. Eu falei. Eu vou baixar a bola. Meio que indiretamente. Não foi muito raciocinado isso. Não foi crítico. Nem nada. Vou baixar a bola. E vou para o ensino público. E como é que eu vou trabalhar no ensino público? Aí tem as regras. A grade curricular. E eu tenho que dançar a música. Em certo sentido. Eu tenho que reproduzir. Ensinar os alunos a entender o meio. Ensinar os alunos a serem alguma coisa. Aceitável na sociedade. É um ser domesticado. Com a base mínima. De moldagem. Que é o suporte dele de individualidade. E o suporte dele de ser vivo. De ser social. E eu estou num dilema grandioso. Porque eu vou ter que seguir essa carreira. E a progressão da carreira. Ela é engessada. Porque se você sair da carreira. Você não aumenta o salário. E se você não aumenta o salário. Você não tem dignidade de vida. Não paga um aluguel. Nem faz nada. E eu estou. Ferrado. Então. Como a profissão é mal remunerada. Entre outras coisas. A carreira. O projeto de carreira é complicado. É lento. Então eu tenho que ficar preso aqui. 20 anos. Pelo menos na carreira. Para conseguir uma certa estabilidade financeira. Se eu concursar. Se eu não concursar. É e complica um pouco mais. Mas também. Vou buscar a estabilidade financeira. A pontuação. E todas as meritocracias estúpidas. Que o sistema exige. Então. Mas. Isso é a parte burocrática. A parte de. Avanço. É chamado de progressão de carreira. Ou progressão alguma coisa. No caso do meu método de ensino. O que eu vou fazer? Eu vou. Eu tenho certa liberdade de cátedra. Liberdade de ensinar os alunos. E eu tento libertar os alunos. Do sistema. Só que eu sou um indivíduo. Entre 40 e 50 professores que eles têm. Ensinando uma coisa que busca liberdade. Que é a filosofia. Que é a crítica. Eles têm. 40, 50 pessoas. Mais a família. Mais a sociedade. Mais a história. Mais a mídia. Mais não sei o que lá. Forçando eles a ser parte do sistema. Eu não vou libertar eles. Na prática eu sou. Uma agulha no palheiro. Alguns eu posso até. Infectar um pouquinho. Eu quero infectar? Também não. Porque eu não quero ser iluminado. Então. Qual o dilema que eu estou enfrentando? Pessoalmente falando. Eu estou em uma progressão de carreira. Bem ou mal. Eu tenho que ficar preso nisso. Ensinando os alunos filosofia. Ensinando eles o senso comum. Ensinando eles a passar na vestibular. Ensinando o que eu puder ensinar. Do máximo possível crítico. Até onde eles conseguem ser críticos. Para eles conseguirem se vincular. E se tornarem engrenagens em algum lugar. Eles não têm escolha. Eles têm que se tornar engrenagens em algum lugar. Seja uma engrenagem iluminada. Seja uma engrenagem moralista. Seja uma engrenagem do senso comum. Seja uma engrenagem mais pragmática. Eles vão se tornar ferramenta. Vão se tornar objeto na sociedade. Não interessa o que eles vão fazer. Eles vão se tornar objeto. Mesmo se eles se tornarem as profissões escusas. Traficante, prostituta, assassino. Corrupto de algum modo ou de outro. Ou algo do gênero. Psicopata, tudo faz. Eles ainda vão ter uma função na sociedade. Eles vão justificar através dessa função. Outra função. Não existiria policiais se não existisse crime. Não existiria médico se não existisse doença. Não existiria filósofo se não existisse problemas humanos. Então eles têm um problema ali. Eles são um motor. Que foi feito para andar em uma certa estrada. E a estrada existe. Entendeu? Então, mesmo que eles tenham profissões escusas. Ou problemáticas. A estrada existe. Entendeu? Mesmo que seja antissocial. Antiético. No sentido de... Ah, a moral vigente não aceita. Existe. Entendeu? Existe essa profissão. Profissão. Morador de rua. Indigente. Existe. A profissão dele é ser um exemplo de como a sociedade destrói as pessoas. E abandona as pessoas. Dependendo da sociedade, ela abandona as pessoas. A nossa sociedade atual abandona. Então, eu, para não me tornar uma pessoa sofredora. Cognitivamente abalada. E eu tenho meu período de vida aqui de 50, 60 anos para viver. Então, eu tenho que escolher um ângulo. Eu falei. A academia, para mim, é um pouco problemática. A parte criativa, eu tento exercer do meu jeito. Que é escrever, fazer vídeo, fazer análise das coisas. É a minha progressão intelectual expressiva. A parte vinculada ao financeiro, que infelizmente é ganhar a vida, eu tenho que exercer. Então, eu tenho certas regras. Tem que ensinar certas coisas. Tem que cumprir burocracia. Tem que gastar o meu tempo com inúmeras coisas para formar a nova geração. Eu posso ir para outra parte da sociedade? Posso. Posso fazer um concurso público aqui. Virar um fator aqui. Um administrador. Alguma coisa ali. Posso. Mas eu ainda vou cair na mesma rotina do sistema. Eu vou cumprir uma função. Ganhar o dinheiro. Viver a minha vida. Comprar coisas. Consumir coisas. E morrer. Isso é ser um ser humano. E eu tenho consciência plena disso desde que eu era adolescente. No meu colegial. Eu tenho uma rebeldia intrínseca. E normal. Uma repelência até certo ponto. Em relação à sociedade. Desde sempre. Por causa de todo esse raciocínio que eu fiz aqui nesses 27 minutos de vídeo. E eu vejo meus amigos avançarem financeiramente. Na carreira. Virando professor de ensino superior. Ou dominando línguas. Ou lendo livros e dominando cultura. E eu vejo. Cara. Você não é melhor do que eu. Você é diferente de mim. Só isso. Eu não sou melhor que os meus alunos. Eu não sou melhor que os meus amigos. Colegas de profissão. Professores. Coordenadores. Diretores. Entre aspas. Entre aspas não. Muitas outras gentes que trabalham ali. Merendeira. A galera geral. Agentes escolares. Todo mundo que trabalha e faz escola. Eu não sou melhor que os pais dos alunos. Eu não sou melhor que o iluminado. Que é o intelectual. Ou o cientista. Eu não sou melhor que ninguém. Nem pior que ninguém. Mas qual é o meu projeto de vida? O que eu quero fazer? Qual é o progresso da minha vida? Porque o meu progresso é viver. Exercer consequências na sociedade. Ser um agente social. E morrer. Ser um agente cultural também. Um agente cultural. E morrer. Então o meu objetivo de vida é... O progresso é inútil. O progresso é tipo... Se eu for um bombeiro. Se eu for um policial. Se eu for um mecânico. Se eu for um professor. Ou se eu for um acadêmico. Eu vou ser. E ponto final. E tá tudo bem. E pessoas são isso. Eu respeito a quem são isso. Eu não tenho que ser outra coisa. Do que eu conseguir. Do meu cercadinho. Da minha identidade que eu consegui. De acordo com a possibilidade que a sociedade me permitiu. São nomes aleatórios. Nomes efêmeros. Nomes extremamente... É... Como é a palavra? Anacrônicos. São palavras anacrônicas. Que definem uma identidade anacrônica. Na nossa utilidade social. Enfim. O que eu tô escolhendo aqui? Eu fiz a progresso tudo. Eu fiz o ensino básico. Eu consegui fazer o cursinho. Eu passei no vestibular. Eu fiz a graduação. A licenciatura. Eu consegui uma profissão. Estou conseguindo efetivá-la aos poucos. Pegar o tranco. Pegar no tranco. Pegar a velocidade da profissão. Pra mim ganhar um dinheiro. Pra conseguir comer. Pra conseguir comprar coisas. Pra consumir culturas. Pra me relacionar com as pessoas. Porque a gente é seres sociais. Seres culturais. Estou relacionando com as pessoas ao redor. E por quê? Eu tenho que invejar o cara que é acadêmico? Eu tenho que invejar o cara que é rico? Eu tenho que invejar o cara que é pobre? Eu tenho que invejar o cara que uma hora tem liberdade? Eu não tenho que invejar ninguém. Eu não tenho que odiar ninguém. Eu não tenho que desgostar de nada. Eu sou obrigado e conduzido a cumprir certas regras. E as regras a ensinar as pessoas a grade curricular. E a pensar livremente. É o que eu faço. O meu dilema atual. E por isso que eu estou pensando nesse vídeo aqui. Estou falando desse desabafo que é o progresso em vida. É. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sei que filosoficamente eu sou bem agressivo e tal. Eu não sou nada. Eu não sou nada nem ninguém. Mas. O que eu quero sentir? O que eu quero fazer amanhã? O que eu quero comer amanhã? Onde eu quero estar amanhã? E em certo sentido não tem muita liberdade. Porque eu ainda tenho que estar ganhando dinheiro. Na escola, no aula. Cumprir as obrigações. E cumprir as obrigações comportamentais sociais também. Não ser criminoso. Não ser antiético. Não ser antimoral. Não violentar as pessoas verbalmente. Ou fisicamente. Ou agredir elas de N modus. Não ser uma pessoa destrutiva. Ser um bom cidadão. Plenamente um bom cidadão. Culturalmente apto para debater coisas culturais. É intelectualmente apto para debater dúvidas e críticas. É intelectualmente apto para debater a profundidade filosófica das coisas. Jamais capacitado em especificidades. Eu não sou biólogo. Eu não sou médico. Eu não sou engenheiro. Eu não domino nada. Extremamente dependente de funções especializadas na sociedade. Eu não sou agricultor. Eu não planto. Eu não sou eletricista. Eu não construí uma usina hidrelétrica. Eu consumo um computador que eu não fiz. Eu utilizo um computador que eu não fiz. Os mecanismos, as peças. As palavras que eu estou pronunciando não fui eu que criei. O português não fui eu que criei. Então, eu sou nada. Eu sou uma dissolução dentro de um contexto de tecido social. Que é um corpo social que é temporalmente eterno. No sentido de biologicamente eterno. Antes da vida até mesmo. Você pode pensar nisso. Ou mesmo no sentido de que começou a vida, então começou o corpo físico. Tudo bem. E o tempo começou quando? Ele começou quando começou o corpo físico. Tudo bem. Então você estabelece um limite ali. A existência começou quando começou um corpo físico, que é um corpo vivo. Que é um corpo biológico. Tudo bem. Você pode estabelecer esse limite. Então você não é eterno, mas é um instante, uma efemeridade que se manifesta. Você é algo presente. No presente e presente. Tudo bem. Você é isso. E é daí? E o progresso? E daí? Eu vejo as pessoas evoluindo, entre aspas, na vida. Estudando, estudando, estudando. Eu penso. Cara, eu tenho 60 anos de vida. Eu tenho infinitos livros. Infinitas músicas. Infinitos filmes. Infinitas culturas. E eu quero. O que que eu quero? O que eu quero consumir? E eu não vejo hierarquia e valor nessas coisas. Tipo, ah, eu leio Nietzsche. Ou eu leio Kant. Ou eu leio um matemático famoso. Ou eu leio Harry Potter. Eu nunca vi hierarquia nisso. Toda vez que eu falo pros meus amigos, eles ficam horrorizados. Porque eles, não, cara. Mangá. Ou gibi. Ou um jogo de videogame. Não é a mesma coisa que cultura iluminada acadêmica. A hierarquia é outra. É uma cultura de base. É uma cultura de massa. Não, eu não acho isso. Eu acho que é equivalente. É simplesmente modo diverso. Eu não acho que eu sou superior. A uma pessoa que não tem faculdade. Então eu também não acho que um livro de faculdade. Ou um livro de um iluminado. Entre aspas, um iluminado. É superior. A um livro de um cara que não sabe ler e escrever. E acabou de aprender. De um semi-analfabeto. De um poeta que aprendeu as primeiras letras. A mesma coisa que eu não pego um verso de poesia. Nossa, que poesia rebuscado. Um grande poeta brasileiro. E pego o verso de uma criança de 6 anos. Que acabou de aprender a escrever. E faz um verso bonitinho lá. Pra mim é equivalente. Essa é a minha postura individual de valoração da realidade. E eu acho isso importante pra mim. Eu mantenho isso pra mim. E pra finalizar, então. Pra onde eu vou? Quem eu sou? Eu tenho as regras que eu tenho que cumprir. Das engrenagens sociais. O sistema tá vigente. Eu não posso derrubá-lo. Eu não posso moldá-lo. Eu sou fraco. Individualmente falando. Existencialmente falando. Eu tenho limites físicos, biológicos, intelectuais. E dos mais diversos. Morais também. Eu sou limitado. Eu estou preso a um ciclo de rotina constante. De ganho de dinheiro. De repetição de eventos e ações. De educação, no caso. Porque eu sou professor. De educar as pessoas. E eu vou cair em lugar nenhum. Entendeu? E o prazer e a felicidade da minha vida. É socializar. Onde quer que eu esteja. Com quem quer que eu esteja. Isso é felicidade. Socializar não é só com pessoas. É estar no mundo. É olhar o rio. É sentir o vento. É ver a chuva. É ver os animes. Ou os mangás. É ler um livro. Aí eu pergunto. Qual o prazer e qual o melhor livro? Ah, vou ler um Kant. Vou ler um Nietzsche. Talvez. Mas também estou lendo aqui um Harry Potter. Estou lendo um Senhor dos Anéis. Estou lendo um mangá. Entre números. Estou vendo um anime. Entre números. E eu não me sinto inferior. Financeiramente eu sou inferior. Porque a remuneração é para os iluminados. A remuneração é para os especialistas. A estrutura é feita para dar maior prêmio para as pessoas que têm maior status. E o status é um pedaço de papel. Ou um conhecimento acumulado. Faz parte. E eu acho que... Infelizmente é assim que funciona. Mas eu acho estúpido. Extremamente grosseiro. Eu acho que todo mundo devia ter a mesma possibilidade de ascensão. Ou de valoração. E todo mundo ser igual. Ecodistante. Ecodinâmico. Igual. Equilibrado. E... Igual no sentido de... Cuidade, né? E... Que... Mesmo a pessoa que é analfabeta. Que acabou de nascer. Tem o mesmo valor de um acadêmico. Mesmo o idoso. Ou uma criança que acabou de nascer. Tem o mesmo valor. Mesmo uma pessoa que é médico. Ou uma pessoa que é simplesmente uma atendente de caixa de supermercado. Tem o mesmo valor. E essa é a minha ética. Essa é a minha moral. E é por pensar, sim, que eu perco um pouco a capacidade de ambição. De querer estudar. De querer me engrandecer. De querer me iluminar. Porque eu vou morrer daqui a pouco. Daqui a pouco, no sentido de alguns... Algumas décadas. Ou talvez não. Posso morrer mais rápido mesmo. E... Acaba. A morte é o fim. Ah, não é o fim? Tem vida após a morte? Não sei. Vou descobrir. Ah, não é o fim? Você tem que ser importante pra construir a sociedade? Eu tô construindo. Tô ensinando os alunos o máximo que eu posso fazer. Eu sou tão importante quanto o agricultor que tá fazendo a sua comida. Eu sou tão importante quanto o mecânico que tá consertando um carro que nem é seu. Eu sou tão importante quanto o médico ou quanto o engenheiro. Entenderam? A não hierarquia do negócio. E a progressão não é progressiva. A progressão é estagnada. Todo mundo que conversa comigo e eu falo esse tipo de coisa estagnada, fica frustrado. Porque você precisa de motivação, de ambição, de desejo, de ilusão pra seguir em frente. E a minha filosofia, ela emperra as pessoas. Ela perde a capacidade de preconceito, entre aspas. De destruição. Ela se torna muito naturalista. Pode dizer assim. Na prática não, porque na prática eu tenho que sobreviver. Então eu vou manter um grau de adaptação adequado pra minha sobrevivência. Por exemplo, agora eu trabalho. Ganho dinheiro. Pago as contas. Mas mentalmente falando, cognitivamente falando, eu sou livre. As correntes que eu tenho que reproduzir e aceitar no cotidiano não prendem a minha mente, a minha criatividade. A minha, entre aspas, ego. Porque eu não sou uma pessoa individual. Eu não sou uma fronteira. Eu sou dissolvido no mundo. Nada me pertence. Mas esse ego necessário aqui pra falar um eu, né? Um eu bem, assim, instrumental, né? Bem instrumental. Ele não é real. Ele é instrumental. Então esse eu instrumental, está vagando num progresso que não dá em lugar nenhum. E efetivando uma função que não tem importância nenhuma pro mundo que não existe. Ou que pode existir se você acreditar que ele existe. E o meu peso na sociedade é equivalente a qualquer outro peso. E por isso que eu não quero me esforçar por vaidade. Pra me tornar um espelho ou um reflexo do outro. Que, por acaso, é melhor do que eu no sentido social. É mais estudado. É um pós-graduando. É bem formado. É intelectual. Conhece bem as coisas. Mas eu sei que a sociedade é muito complexa, que tem mecanismos de poder dos mais diversos. Políticos, culturais, epistêmicos, dos mais diversos. Que puxam pra cá e pra lá. Não vou entrar nesses detalhes. Não vou entrar aqui. Mas não dá. Assim. Não dá. O meu grau de consciência não permite que eu me considere mais um competidor. Eu estou fora da corrida. Entretanto, eu preciso manter uma estabilidade. Então, eu estou dentro da corrida pra ficar vivo. E fora da corrida pra se tornar algo memorável. Eu tô morto. Eu tô estagnado. Eu não saio do lugar. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu falei. Pra onde eu tô progredindo. E esse é o desabafo. Eu não tô progredindo. Eu estou... Sei lá. Fluindo. E só isso. Dissolvendo. E só isso. E... Esse vídeo ficou um pouco... Sem lastro. Sem... Sem regra. Pouco livre. Mas era... Era isso que eu queria falar. Acho. Pra mim mesmo. Obviamente. Pra quem ouvi também. Que se alguém ouvi. E esse é o meu projeto de... Projeto não. É o meu histórico de vida até o momento. E... A minha aflição. É... Que me incomoda. Ser efêmero. Mas eu não posso não ser efêmero. Porque a minha filosofia é ser efêmero. Então eu sempre tô em contradição. E sempre tô em conflito interno. Mas... É... É isso. Obrigado por ouvirem pessoas. Quem me aguentou até aqui. Desculpa por ser muito longo o vídeo. E é isso aí. Até mais pessoal. Falows. E é isso aí.